Quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? É se livrar das dívidas? Do cartão com o limite estourado? É ter qualidade de vida? É comprar um carro ou uma casa? Para que seus sonhos sejam realizados, você precisa alcançar liberdade financeira. Você sabia que pode alcançar liberdade financeira investindo apenas R$ 1,00 por dia? Conheça um projeto feito para você. Projeto 10 Amigos. Realizando os seus sonhos.